Item 16, processo 48.500, 4458, 2012, 75. Recurso administrativo interposto pela Com Energética Participações SA em face da homologação dos parâmetros para o cálculo da garantia física da CGH Boa Vista da Capeada. Diretor relator, doutor Antônio Treptoni, informe que há pedido de sustentação oral. A CGH Boa Vista da Capeada foi registrada pela SCG em favor da Com Energética Participações por meio do ofício 710 de 2012. E o Departamento de Planejamento do Ministério de Minas e Emergia mediante o ofício nº 115 da Secretaria de Planejamento de 17 de agosto de 2012 solicitou a ANEL a homologação dos parâmetros da CGH Boa Vista da Chapeada necessários ao cálculo da respectiva garantia física. A SGH com fundamento na nota técnica 603 de 13 de dezembro de 2012 homologou os parâmetros. A decisão foi informada ao DPE do Ministério e também à Com Energética por meio do ofício 2527 de 13 de dezembro de 2012. Inconformada com a decisão, a Com Energética interpôs recurso solicitando a reconsideração dos valores homologados para os itens engolimento mínimo, pleiteia a empresa que passe de 1,27 m³ para 0,55, a indisponibilidade programada, pleiteia a empresa que passe de 4,45 para 2,04, e que as perdas elétricas até o ponto de conexão passe de 1,55% para o valor mínimo, que é 0. A superintendência SGH em juízo de reconsideração com apoio na nota técnica 605 decidiu pela manutenção dos parâmetros para o cálculo da garantia física da SGH Vista da Chapeada homologado pela nota técnica 603 de 2012. A manutenção da decisão foi comunicada e interessada pelo ofício 1451 de 12 de junho. E em 16 de junho, foi designado por sorteio como relator do processo. Em 15 de agosto, a recorrente protocolizou o memorial no qual detalhou suas razões recursais relativas ao engolimento mínimo da turbina e as perdas elétricas até o ponto de conexão, bem como juntou o documento ao relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Patrícia Danese, representando a Coma Energética e participação do S.A. Boa tarde, senhores diretores. Não ligou. Não ligou, ligou. Não ligou. Ligou? Eu vou aumentar o volume, por favor. Boa tarde, senhores diretores. Para esse caso, já existem alguns precedentes votados aqui pela diretoria, tanto para o engolimento, que pode ser constatado em campo, ou por atestado também fornecido pelos fornecedores, no caso do engolimento também, ou por atestado de localização, no caso da perda até o ponto de conexão aí na linha. O que pedimos é que essa decisão possa ser retroativa à data de publicação da garantia física, até porque a área técnica não cumpriu o prazo da norma técnica organizacional. É uma empresa muito pequena, é uma CGH de 720 kW, que está sofrendo uma redução muito drástica na sua geração aí, por conta da demora de liberar desse processo. Obrigada. Curadoria. Se trata de matéria do âmbito de competência da NEL, do artigo 3º, inciso 19, essencialmente não tem uma matéria jurídica aqui sendo discutida, essencialmente uma matéria predominantemente técnica, no que diz respeito aos parâmetros para o cálculo da garantia física, de modo que não é necessária a manifestação específica da propriedoria. Bom, senhores diretores, sobre a tempestividade, considerando que foram preenchidos os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse, logo o recurso merece ser reconhecido. E quanto ao mérito, trata-se do exame de recurso administrativo interposto pela COENERG, energética, em face da homologação dos parâmetros para a cálculo da garantia física da CGH Boa Vista. Quanto ao engolimento mínimo da turbina, a recorrente requeriu a alteração do parâmetro homologado de 1,27, que corresponde a 50% do engolimento nominal, para 0,55. Em suporte ao pleito, apresentou declarações do fabricante de turbina, a RACN Industrial Limitada, relatórios de contabilização da CCE, de outubro e novembro de 2012, e a curva colina da turbina. E o quadro 1 apresenta as informações prestadas pela fabricante quanto ao engolimento mínimo da turbina. Então, é uma turbina do tipo Francis Simps, com potência de 709 kW, engolimento nominal de 2,51 m³ por segundo, o pleito do agente que passa para o engolimento mínimo de 0,55, e a relação entre o engolimento mínimo e o engolimento nominal de 21,91%. A área técnica, por considerar o estado da arte das turbinas elétricas, outros projetos implementados com turbinas da mesma fabricante, e a literatura especializada, entendeu que faltava razoabilidade ao pleito. Verifica-se que, nos autos, consta, atestado das características técnicas CGH Boa Vista, emitido pelo fabricante da turbina, do qual se destaca o seguinte excerto. Concluindo, o projeto hidrelétrico de pequeno porte, CGH, é viabilizado não apenas pelo alto rendimento hidráulico, mas pelo longo alcance de sua faixa operativa. Portanto, reiteramos que a respectiva unidade geradora está apta para operar sem restrições, desde a vazão nominal de 2,51 m³ por segundo, até a vazão mínima de 0,55 m³ por segundo, o que, aliás, já tem sido comprovado pelo bom funcionamento da respectiva unidade geradora em potências muito baixas. Essa foi a declaração do fabricante. Entende-se, pois, que o engolimento mínimo pleiteado deve ser aprovado, haja vista que a recorrente, evidentemente, assume os riscos e as consequências cíveis, comerciais e setoriais das informações técnicas submetidas à homologação. Destaca-se que, não apenas a eventual necessidade de troca prematura dos equipamentos ocorrerá por conta e risco do agente, caso ela esteja operando, forçando o equipamento, além do necessário, mas também que eventual performance da usina, abaixo dos padrões estabelecidos, conduzirá à redução da garantia física pelo Ministério de Minas e Energia e a própria exclusão do empreendimento do mecanismo do MRE, nos termos da Resolução 409, de 10 de agosto de 2010, a qual a recorrente se submeterá. Acho que, na minha linha de argumentação, esse aqui é o principal ponto. Não adianta ficar essa discussão em tratar esses itens que levam ao cálculo da garantia física se a usina não performar. Se a usina não performar, a 409 traz o comando para que ela seja excluída do MRE. E esse é um dano muito grande para o agente que visa a comercialização dessa energia. Logo, deve-se, portanto, com as advertências acima, alterar a vazão mínima homologada para 0,55. Primeiro, porque o risco do comercial é do agente. Caso ele esteja levando uma garantia física que não consiga performar, ele vai se excluir do MRE. E depois, se estiver forçando o seu equipamento de forma, além do razoável, isso vai diminuir a vida útil do equipamento, que vai ensejar a troca do seu equipamento em um período menor por conta e risco do agente, não afetando o interesse público. Quanto ao pedido relativo à alteração da disponibilidade programada, de 4,45 para 2,04, a recorrente sustentou que o percentual anual de indisponibilidade programada é de 2,04%, devido à parada programada do conjunto gerador e as características do regime hidrológico regional e local, resultando em 179 horas anuais. A SGH, na nota técnica 605, observou que, para a apuração da indisponibilidade programada, deveria ser considerado não apenas o conjunto turbina e gerador, mas também todo o conjunto de equipamento destinado à produção de energia elétrica, razão pela qual considerou não haver motivos para a alteração do parâmetro homologado. Ponderou que a homologação teria utilizado o valor constante da nota técnica 63 de 2012, emitida nota técnica conjunta da SRG e SGH, e que foi submetida à diretoria colegiada no âmbito da audiência pública 68. Entende-se que não assiste razão à área técnica. O parâmetro regulatório proposto ainda não se encontra aprovado pela diretoria colegiada, pois apenas submetido à audiência pública. Dessa forma, como não há parâmetro regulatório aprovado e como a recorrente assume o risco e as consequências cíveis, comerciais e setoriais das informações técnicas submetidas à homologação, deve também, nesse caso, alterar a indisponibilidade programada para 204, como requerido. E cabe aqui também dizer que o IP está aderente a uma série de outros aproveitamentos que foram aqui aprovados na casa dos 2%. Enquanto as perdas elétricas até o ponto de conexão, a recorrente requereu a alteração do parâmetro homologado de 1,55 para o valor mínimo. Justificou que, conforme o arranjo geral da usina, a medição de faturamento encontra-se-ia na casa de força, acarretando assim perda técnica desprezível. A área técnica, por observar que a recorrente não apresentou o memorial de cálculo das perdas ou o parecer de acesso que foi emitido pela concessionária de distribuição na qual a CGH estaria conectada, entendeu que deveria ser mantido o parâmetro homologado, então, na nota técnica 613, que ainda encontra-se no âmbito da audiência pública 68 e não foi aprovado pela diretoria, então, é uma mera proposta de regulamento. Do exame dos autos, verifica-se que, em anexo ao memorial que foi juntado aos autos recentes, de fato, quando a área técnica proferiu sua nota técnica, não tinha conhecimento desse documento, a recorrente apresentou cópia da informação de acesso, estudo da conexão da PCH Boa Vista ao sistema elétrico de média tensão da CEMIG. Esse estudo, informação de acesso, é um documento emitido pela CEMIG, que é a concessionária de distribuição de serviços públicos e distribuição de energia elétrica, na qual a recorrente se encontra conectada. E da informação de acesso, que foi, então, exarada pela CEMIG, infere-se que as perdas elétricas até o ponto de conexão são desprezíveis, pois a potência gerada é idêntica à injetada no sistema elétrico da CEMIG. Logo, não tem que se considerar as perdas, então. com base em tal exposição, considerando que consta do processo 48.500.0044.58.2012.75, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CON energética e no mérito da aliparcial provimento para alterar a vazão mínima homologada para 0.55, a indisponibilidade programada para 2.04 e as perdas elétricas até o ponto de conexão homologado para 0%. É o voto em discussão em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Bom, então proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CON energética e no mérito da aliparcial provimento nos termos do voto que acabei de proferir.